Eu quero partilhar com vocês, de forma bem devocional, o texto de Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11. Filipenses 2, de 1 a 11. Paulo escreve assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, mas, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém. Esse texto fala de relacionamento. E me impressiona profundamente ver Paulo como um teólogo, que é pastor. Paulo não era um teólogo de gabinete, que vivia mergulhado numa biblioteca, confabulando teologia. Paulo era um pastor que, na urdidura da luta, do cuidado pastoral, usava o conhecimento teológico para resolver tensões e conflitos na igreja. E o que me encanta é que, talvez, esse texto, Mormentes, versos 5 a 11, seja o mais robusto texto cristológico do Novo Testamento. E Paulo usa exatamente num contexto pastoral. Paulo traz à tona para resolver conflitos de relacionamento dentro da igreja. Esta igreja de Filipos, ele chega a dizer, no capítulo 4, verso 1, era a sua coroa e a sua alegria. Ele plantou essa igreja no começo da sua segunda viagem missionária. Ficou pouco tempo lá e enfrentou lutas terríveis. Ele foi preso, ele foi açoitado em praça pública, ele foi jogado num tronco, numa prisão interior, no cárcere interior, que dentro da conjuntura das prisões romanas era uma prisão onde não tinha ar fresco, onde não tinha luz e onde a pessoa colocava as mãos num buraco de pedra cavado. E qualquer movimento que ele fizesse, ele ainda sentia dores. Depois de ter apanhado, ele é jogado nesse local. E ele canta e ele ora juntamente com Silas e um terremoto chega e as portas se abrem e o coração do carcereiro também e o carcereiro é convertido e ele começa uma igreja ali naquela cidade. Já tinha começado com Lídia, agora com o carcereiro. E ao sair da cidade, ele deixa uma igreja estabelecida. Vai para Tessalônica e enfrenta a crise. Vai para Bereia e é enxotado. Vai para Atenas e é chamado de tagarela. Vai para Corinto e é chamado de impostor. Mas essa igreja que ficou para trás, tornou-se, conforme ele diz no capítulo 4, verso 15, a única igreja de todas as igrejas que ele plantou, numa igreja parceira do seu trabalho missionário. No que tange a dar e receber. Essa igreja mandou ofertas para Paulo em Tessalônica. Quando Paulo estava preso em Roma, essa igreja escala seu pastor Epaforodito para levar uma oferta para Paulo lá na prisão. Diríamos nós que Filipos era uma igreja missionária. Diríamos nós que portas para fora, essa não é a igreja modelo. Porém, essa mesma igreja, tão dinâmica na obra missionária, e tão solícita no cuidado pastoral, ela estava batendo cabeça. Portas para dentro. Você pode conferir comigo, capítulo 4, verso 2, onde ele cita o caso de duas mulheres líderes da igreja. E ele diz assim, roga a Evódia e roga a Sinti que pensem concordamente no Senhor. Quando você vê que a própria safra da igreja está em crise, é porque o negócio está complicado mesmo. Essas mulheres não eram mulheres apenas assistentes na igreja, porque no verso 3, ele diz, atife ao companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Eram mulheres de vanguarda. Estavam na dianteira do trabalho, juntamente com Paulo. E Paulo ainda mais avança, quando diz ainda, também com Clemente, com os demais cooperadores meus. Não apenas ajudaram Paulo, ajudaram Clemente e os outros cooperadores de Paulo. Eram mulheres líderes na igreja. E de repente, essas duas mulheres líderes da igreja de Filipe se desentenderam. E não pensavam mais concordamente. Meus irmãos, como membros de uma igreja local, não pensam mais concordamente, a igreja entra em uma rota de colisão. Despende muita energia. Há muita dor. Se uma irmã lidera o trabalho, a outra não vai. Se uma irmã senta do lado direito, a outra senta do lado esquerdo. Se uma canta no coral, a outra sai do coral. Assim estava a igreja de Filipe. E quando Paulo escreve essa carta, confiram comigo no capítulo 1, ele vai dizer no versículo de número 27, vivei acima de tudo por o modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, estáis firmes em um só espírito, como uma sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vejam vocês que ele escreve isso, porque aqueles irmãos estavam lutando, ainda estavam trabalhando. Era uma máquina de ação aquela igreja, era uma colmeia industriosa aquela igreja. O problema é que aquela igreja estava fazendo, mas sem unidade. Fazendo, mas sem harmonia. Fazendo, mas não tinha mais uma sua alma. Fazendo, mas não tinha um só pensamento. Então, o problema daquela igreja não era falta de trabalho, não era falta de dinâmica, não era agenda. O problema da igreja de Filipos era relacionamento. Relacionamento. Se você perceber, nós temos duas filosofias de vida, que possam, que devam ser vetor na nossa vida. A primeira filosofia está no capítulo 1, versículo 21. Confira comigo. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. A primeira filosofia de vida é quando Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida. Mas a segunda filosofia de vida é 2, 21. Confira comigo. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Ou você está em Filipenses 1, 21, ou você está em Filipenses 2, 21. ou Cristo é o centro, ou você é o centro. Toda vez que você se coloca na frente a sua vontade, a sua visão, a sua cosmovisão, a sua metodologia, o seu entendimento, o seu sentimento tem que prevalecer, a igreja entra em crise. Porque tem gente que pensa que só ele está certo. Todo mundo está errado. Só ele sabe. Ninguém mais sabe. Só ele entende. Ninguém mais entende. Se ele não estiver na frente, a coisa não vai acontecer. Só pensa nele mesmo. E não no que é de Cristo. Mas agora, Paulo vai nos ensinar uma terceira via de prioridade na vida. Está aí no capítulo 2. Confira comigo. No versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, nós poderíamos pensar da seguinte maneira. Primeiro, o Cristo. Depois, o outro. Finalmente, eu. Se você botar o eu na frente, o outro depois, Cristo desaparece. Como é que se resolve o relacionamento na igreja, irmãos? Como é que trata disso na igreja? Como é que se lida com a igreja que é crente, que é ativa, que é dinâmica, que não tem heresia, não. O problema aqui não é falsa doutrina, o problema aqui não é falsos mestres, o problema aqui não é que a igreja está sendo atacada por ensinamentos heréticos, não. O problema aqui é de uma igreja que trabalha, que é missionária, que é uma bênção para fora dos portões, mas uma igreja que não sabe se relacionar. Por que que ela não sabe se relacionar? Confira comigo o capítulo 2, versículo 3. O que que estava acontecendo na igreja? Ele dizia assim, nada façais por partidarismo. Note o verbo fazer. A igreja fazia. Se existia uma coisa que a igreja não era, era omissa, preguiçosa. a igreja de Filipos era uma máquina viva de trabalho. Mas o problema é que você pode fazer a coisa certa com a motivação errada. O problema da igreja de Filipos é que a igreja estava dividida em panelas, em grupos, em guetos. E é muito curioso quando a igreja começa a se rasgar internamente, em grupos, em panelas, em guetos. Esse era o problema da igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Essa era a tendência das igrejas do primeiro século. E a grande questão hoje é o seguinte, é que às vezes, irmãos, nós somos uma igreja que busca conhecimento e devemos buscar. Nós somos uma igreja que busca atividade e devemos buscar. Nós somos uma igreja que investe na obra missionária e devemos investir. Nós somos uma igreja que está sempre em ação e atividade e devemos ser. Mas às vezes, falta-nos maturidade espiritual. porque há hoje um entendimento equivocado que seja maturidade. O que é maturidade cristã? É saber muito? É ter um grande acervo doutrinário? É mergulhar nas profundezas das verdades teológicas e dominar isso com perícia? Tem muita gente que acha que ser maduro é conhecer muito. E não obstante a maturidade passe também pelo conhecimento, a prova da maturidade é relacionamento. Se não, vejamos. Pega comigo a carta aos romanos. A carta mais teológica de Paulo. Paulo dedica 11 capítulos de romanos para tratar de doutrina. A mais excelente doutrina. E depois dos capítulos 12 ao 16 ele vai aplicar a doutrina e vai entrar na parte prática da carta. Se você observar bem dos capítulos 12 a 16 ele trata de um único assunto. Que assunto? Que palavra poderia resumir romanos 12 a 16? Uma única palavra. Relacionamentos. Como assim? Primeiro, versículos 1 e 2 do capítulo 12. Relacionamento com Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que ao vosso culto racional não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Segundo, Romanos 12, 3 a 8. relacionamento com você mesmo. Não pense em você mais do que convém. Não seja um balão. Não seja um pavão. Não seja arrogante, soberbo, altivo. Baixe a bola. Não cultive complexos de superioridade nem de inferioridade. Você tem que ter uma autoimagem saudável. Terceiro, Romanos 12, 9 a 16. Relacionamento com seus irmãos. Você tem que amar seu irmão sem hipocrisia. De todo seu coração. Quarto, relacionamento com seus inimigos. Romanos 12, 17 a 21. Como é que você lida com gente que não gosta de você? Que fala mal de você? Que persegue você? Se você for requetir de gente que guarda mágoa ou se vinga ou dá o troco, você perdeu o foco. Você pode saber muito, mas é imaturo. Quinto, relacionamento, capítulo 13, com as autoridades constituídas. Você deve a elas respeito? Você deve a elas tributo? Um crente que ele é uma pessoa rebelde, ele não é maduro. por mais que ele saiba. Sexto, capítulos 14 e 15. Relacionamentos com pessoas que pensam diferente de você. Pensam diferente de você. São irmãos em Cristo, mas em coisas secundárias ele não pensa com você. E Paulo divide a igreja em dois tipos de crentes, crentes fortes e crentes fracos. Os crentes fortes achavam que podiam comer de tudo. Os crentes fracos só comiam legumes. Por que ele está dizendo isso? Porque naquela época onde os crentes eram oriundos do paganismo, quase tudo que se comprava no mercado ou que se consumia tinha problema de carne sacrificada aos ídolos. E aí o crente fraco pensava o seguinte, eu não vou comprar carne nem coisa nenhuma. E se essa carne foi sacrificada aos ídolos? E se eu comer essa carne? E aí a pessoa diz assim, para eu não correr esse risco, nem comer carne eu vou, vou ser vegetariano. O crente forte não estava preocupado com isso não. É claro que em três circunstâncias ele não comia, nem no templo do ídolo, nem no açougue se o açougueiro falasse que a carne tinha sido sacrificada ao ídolo, nem na casa de um amigo que convidasse para um jantar e falasse antecipadamente para ele que aquela carne foi sacrificada aos ídolos. Mas do contrário, ele comia com a consciência tranquila. Agora o problema da igreja? O crente forte desprezava o crente fraco. Ah, você não é ninguém, cara, você não sabe nada, você não sabe de bíblia não, você é um crentezinho zero à esquerda. Aí o crente fraco olhava para o crente forte, não, você não é crente não, você não é espiritual não, você é um cara que é carnal, você é um cara mundano, você não se santifica. E os irmãos estavam batendo cabeça. Então, o que é que é maturidade, irmãos? É capacidade de se relacionar. Tem gente que tem um cabeção imenso. Você fica com uma formiguinha perto dele, mas o cara não sabe conviver com ninguém. Ele não consegue se relacionar com ninguém. Onde ele chega, aqui é problema. Onde ele chega, tem confusão. Onde ele chega, a coisa não acontece mais. Então, Paulo está usando aqui teologia em Filipenses 2 para explicar que um crente maduro é um crente que tem capacidade de se relacionar. E por que que os problemas acontecem dentro da igreja? Volte agora para capítulo 2, versículo 3. É porque tem muita gente que está fazendo a coisa acontecer com a motivação errada, com partidarismo. o segundo problema mencionado por ele é o chamado vanglória. O que é vanglória? É quando a pessoa quer ser o centro de tudo. Até ele trabalha assim, desde que ele apareça. Até que vai sim, desde que os holofotes estejam nele. Ele coopera assim, mas desde que o nome dele apareça na lista. Ele até entrega o dízimo, mas desde que bote uma lista lá na parede, que o dízimo dele foi o maior dízimo da igreja. Então, essa pessoa está buscando glória para ela mesma. Ele está fazendo, mas a motivação não está boa. Desta maneira, irmãos, prestem bem atenção, é que Paulo insere nessa conjuntura para resolver problemas de relacionamento dentro da igreja, o mais importante capítulo da cristologia de todas as suas cartas. Como é que resolve isso? Pensem comigo aqui. Vamos pegar o capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Faça um exercíciozinho aí. Grife as palavras exortação, consolação, comunhão do Espírito e afetos e misericórdias. Grifou? Agora tire essas palavras do texto. Tire essas palavras dos relacionamentos humanos. O que é que sobra? Sobra mágoa. Sobra feridas. Sobra partidos. Sobra grupos. Sobra guetos dentro da igreja. Como é que resolve isso? Aí ele introduz assim a Cristologia. Tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ao introduzir, tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele começa a mostrar que para você se relacionar, você precisa começar a abrir mão de direitos que você tem. aí ele diz assim, confira, pois ele subsistindo em forma de Deus. Você sabe que existem duas palavras no grego para forma. A palavra esquema e a palavra morfe. A palavra morfe é a forma que não muda, é inalterável, é imutável, ela é permanente. a palavra esquema é a forma que está sempre mudando. Quando Paulo diz que ele subsistindo em forma de Deus, é óbvio que ele usou a palavra morfe e não esquema. Ele foi Deus antes de se encarnar, ele não deixou de ser Deus ao se encarnar, ele não deixou de ser Deus ao voltar para o céu, ele nunca, jamais deixou de ser Deus nem na eternidade, nem no tempo. Mas ele, Paulo diz assim, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Eu pergunto a você, o que é usurpação? É querer ocupar uma posição que não lhe é legitimamente devida. Se Jesus tivesse reivindicado todos os plenos direitos dele como divindade, ele teria usurpado alguma coisa? Não. Mas voluntariamente ele abre mão da glória que tinha junto ao Pai. Servido pelos anjos, arcanjos e serafins, veste pele humana, entra na nossa história, nasce num lar pobre, cresce como um homem pobre, vive os dramas mas de ser chamado de beberrão, de endemoniado, de violador da lei, ele abre mão de direitos seus. Agora, antes de você falar para mim que você não consegue conviver com fulano, com beltrano, com ciclano, como um dia uma mulher disse para mim, pastor, o senhor está me falando disso, receio do meu marido que eu preciso ser tolerante com ele porque o senhor não conhece meu marido, meu marido dá azia em copo de bicarbonato. Mas antes de você falar que não tem jeito, Paulo pergunta assim para você, você já abriu mão dos seus direitos? Você tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Mas Paulo dá um passo além e vai dizer no verso 7 assim, antes a si mesmo se esvaziou, preste atenção nisso, ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. É diferente. Mas o que significa ele se esvaziou? Vamos pensar um pouquinho comigo. Nós falamos dos atributos de Deus, e nós na teologia aprendemos que Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Tem atributos que Deus tem e reparte conosco. Tem atributos que Deus tem e não reparte conosco. Nem agora, nem quando nós formos para o céu. Então, por exemplo, Deus é santo, mas ele ordena a você e a mim. Sede santos, como eu sou santo. Deus é misericordioso e ele nos ordena a sermos misericordiosos. Deus tem atributos e reparte conosco. Mas há atributos que Deus tem e nunca vai repartir conosco, que nós nunca teremos nem mesmo depois de sermos glorificados. Por exemplo, Deus é autoexistente, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é maior que tudo que ele criou. E agora, Paulo disse que ele se esvaziou. Pense nisso agora comigo. Se ele é maior que tudo que existe e os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, se nós voássemos na velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraremos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade até a outra. E se ele é maior que tudo isso, pense em nesse Deus se esvaziando, 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 a ponto de se transformar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê que nasce de uma virgem em fachada em panos deitada em uma manjedoura. Quando você vem me dizer que não dá para conviver com um fulano, Paulo pergunta assim, você já se esvaziou? Até quanto você já se esvaziou? Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas Paulo dá um passo além e diz o seguinte, confira comigo no verso de número 7 ainda, assumindo a forma de servo, e a palavra forma aqui não é esquema e morfê, ele não fez um papel de ator no palco servindo, não, ele assumiu de fato o papel de servo, a forma de servo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Agora, pense comigo nessa cena, só para dar um exemplo, só para dar um exemplo, pense comigo no cenáculo, Jesus mandou que Pedro e João fossem preparar o ambiente para comerem a Páscoa e preparou o cenáculo, tudo certinho, Jesus tinha dado todas as dicas e aí está tudo pronto na quinta-feira à noite, agora pense comigo que a mesa estava posta, cordeira assado, os pães sem fermento, as ervas amargas, o vinho e aqui do lado uma bacia com água e uma toalha, mas por que aquela bacia estava ali com água e uma toalha? Porque ninguém se assentava à mesa naquela época sem lavar os pés e as mãos, mas por que? Ninguém chega em Jerusalém de pés limpos, Jerusalém está dentro de um deserto, irmãos, dentro de um deserto e naquela época ninguém usava butina, nem sapato fechado, eram sandálias e as mesas não eram como as nossas, altas, onde você enfia o pé de barra da mesa e esconde os pés, as mesas eram baixas, você ficava escorando o cotovelo, seu pé ficava quase no nariz do irmão, do lado, mas quem vai tomar a iniciativa de lavar os pés? Isso era o papel do escravo, eles não tinham escravos para servi-los e eles tomam a decisão de sentar sem lavar os pés mesmo, aliás, o papo que rolava na mesa é quem de nós é o maior, quem de nós é o mais importante, quem de nós tem primazia? E é nessa conjuntura que Jesus levanta da mesa, pega a toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, olha o tapa de luva, olha o vexame, olha a vergonha, olha o constrangimento, Pedro fica desesperado porque Jesus tinha lavado até os pés de Judas Iscariotes, quando chega na frente ele diz, o senhor vai lavar meus pés, é, o que eu estou fazendo agora você não entende não, mas você vai entender depois, não, o senhor não vai me lavar não, não, o senhor não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, aí Jesus volta para a mesa e diz assim para eles, vós me chamais o mestre e o senhor e fazeis bem porque eu sou, se eu lavar os pés de vocês, faça o meu favor, lavar os pés uns dos outros, então quando você me diz assim, não pastor, não tem jeito não, dá não, eu pergunto, você já lavou os pés dessa pessoa? Daquela que falou mal de mim é, daquela que está traindo você exatamente agora, você já lavou os pés dela? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, mas Paulo dá mais um passo e confira comigo aí por favor, capítulo 2, versículo 8, a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, preste atenção que ele não foi humilhado, ele se humilhou, não foi uma humilhação imposta, foi uma humilhação oferecida, mas ele desceu até onde não podia descer mais, é aqui que os reformadores dizem que ele desceu ao inferno, ele desceu ao inferno na cruz, onde ele suporta toda a fúria da ira de Deus sobre ele, a santa ira de Deus que devia cair sobre nós, caiu sobre ele, ele foi golpeado pela lei que dizia alma que pecar, essa morrerá, e ele se fez pecado, e ele se fez maldição, e ele bebe o cálice amargo da ira de Deus sozinho, não dá para descer mais, ele desceu ao fundo do poço, quando você me diz, não dá não, pastor, o que é isso? Não, 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 aí não dá não, é demais, então Paulo pergunta assim, você já desceu ao fundo do poço? Você já se humilhou a esse ponto? Então, tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o que Paulo está dizendo para nós, que o remédio para resolver conflitos na igreja é olhar para Jesus, é seguir o exemplo de Jesus, é ler a cartilha de Jesus, bom, mas agora, note você o que vai acontecer no verso 9, o reverso dessa moeda, pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, então vamos pensar um pouquinho, diz o texto que foi Jesus que se esvaziou, foi Jesus que se fez servo, foi Jesus que se humilhou, mas quando vai falar da exaltação, não está escrito aqui pelo que também ele se exaltou, ele se humilha, mas quem o exalta é Deus, isso é um princípio de relacionamento, quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado, quem se humilha é você, quem exalta você é Deus, Paulo diz isso num contexto de relacionamento, e diz o texto que Deus o exaltou de que maneira? Sobremaneira, essa na língua grega é uma palavra só, sabe o que significa isso? assim como Jesus se humilhou ao extremo, numa descida ladeira abaixo, e foi ao nadir, às profundezas abissais, agora o pai o exalta nas alturas mais excelsas, não tem como exaltá-lo mais do que ele já está exaltado, ele foi exaltado sobremaneira, e nessa exaltação, do pai a ele, o pai lhe dá um nome, que está acima de todo nome, por quê? Porque ele se humilhou ao extremo, o pai o exalta ao extremo, essa exaltação é universal, para que todo o joelho se dobre, essa exaltação tem um propósito, e toda língua confesse que ele é senhor, agora preste atenção, depois que Jesus recebe toda a exaltação do pai, ele pega essa exaltação, e a devolve para o pai, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo de ser senhor, para quê? Para a glória de Deus Pai, esse é um princípio de relacionamento, quando Deus exalta você, você recebe e devolve, devolve, eu não consigo ver nada na Bíblia melhor para resolver conflitos do que esse texto, para derrubar os nossos argumentos falaciosos, eu não consigo, não dá não, pense agora comigo, um casal, nós temos hoje um índice imenso de divórcio no mundo, pense comigo um casal crente que tem suas lutas, tem seus conflitos, tem suas briguinhas assim de vez em quando, se esse casal de joelhos lê esse texto, dá para resolver conflitos? Dá para resolver tensões? Aquelas briguinhas de líderes de igreja, porque líderes de igreja batem a cabeça, sabia? Até Paulo e Barnabé baterem a cabeça, dá para resolver conflitos assim com esse texto? Aquelas duas irmãs da SAF lá, Evod e Assíntia que estão brigando, dá para resolver conflitos desse jeito? Olhando para Jesus? Aqueles irmãos que estão brigados há muito tempo, estão brigados mesmo. Na hora da ceia, se for o fulano que for servir a ceia, ele sai, passa para o outro lado, porque nesse lado aqui da mão do fulano ele não aceita a ceia. Dá para resolver tensão assim à luz desse texto? E Paulo diz assim, entende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque Paulo é um pastor muito amoroso, confira comigo, capítulo 2, no versículo 2, ele pede a seguinte para a igreja agora, completar a minha alegria. Paulo era um cara alegre, estava onde mesmo? Hospedado no hotel Quality, de Brasília, desculpa, ele estava na prisão em Roma. Estava triste, deprimido, estava feliz. Mas se existia uma coisa que tirava um pouco do brilho da alegria de Paulo, era ver nas igrejas que ele era pastor, os irmãos brigando. Eu pergunto aos pastores aqui, tem coisa que machuca mais o coração da gente de pastor do que ver os irmãos às suas ovelhas brigando? O que você sente quando você vê seus irmãos lá que você é pastor aí estão brigando? Você fica feliz? Se entristece, não entristece não. Aí Paulo diz para aqueles irmãos assim, ô meus irmãos, eu sou um cara alegre, sou de bem com a vida. Mas sabe, vocês podiam resolver esse negócio aí. E se vocês resolverem essas pendências de vocês aí, vocês vão completar a minha alegria. Eu vou ficar mais feliz ainda. Eu estou aqui em Roma, não dá para estar aí pertinho de vocês, mas mesmo de longe a briga de vocês aí me machuca aqui. Vocês podiam fazer uma forcinha aí e resolver isso. Eu vou ficar muito feliz, minha alegria vai ser completada. Completar a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que Deus nos ajude, irmãos, a lidar com os nossos relacionamentos, dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com os irmãos da igreja, lá no trabalho também, lá na escola também, com os cunhados também, com as noras também, com as sogras também, com os sogros também, com os vizinhos também. Sabe por quê? Porque é quando você é capaz de relacionar-se, é que você pode dizer, eu sou um crente maduro, porque eu tenho o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é o padrão de maturidade. E eu imitando a ele que eu sou de fato um crente maduro. Que Deus nos abençoe. Amém. Benção. Benção de Deus. Convidar você aqui. E...